A Defesa Civil de Maceió está em alerta para a possibilidade de tempestade nesse feriadão. Ivan Lemos está ao vivo com o meteorologista da Defesa Civil e traz agora detalhes para a gente dessa previsão que nos serve de alerta. Então, Ivan, qual é a previsão? E a previsão de chuva intensa, pelo menos até sábado, aqui em Maceió e também em outros municípios do estado, segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui em Maceió, a Defesa Civil está também em observação, justamente porque essa chuva pode vir do oceano e aí podem ocorrer acumulados significativos. Vou conversar agora com o Hugo Carvalho, que é meteorologista da Defesa Civil Municipal aqui de Maceió. Hugo, boa noite. Então, esse alerta vale até sábado por causa dessa previsão de chuva intensa, é isso? Isso, boa noite. Ontem, a Defesa Civil já emitiu um alerta ali por volta do meio-dia para a possibilidade de chuva no decorrer do feriado, do final de semana. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que hoje teríamos um tempo nublado, com algumas aberturas de sol e aquelas chuvas empancadas, isoladas. E foi justamente o que aconteceu ao longo do dia. E as previsões para os próximos dias ainda permanecem de chuva. Nós estamos passando por um período de perturbação ali no campo dos ventos, e muita dessa chuva pode precipitar no oceano. Mas, se de fato passar para o continente, a gente tem um potencial de gerar acumulados significativos. Hoje tinha uma possível previsão de chuvas de até 50 milímetros num dia, se isso se confirmasse. Mas estava me explicando antes de a gente entrar ao vivo que a maior parte dessa chuva caiu no mar. Isso, boa parte dessa chuva caiu no oceano, precipitou no oceano, não conseguiu adentrar o continente. Mas é aquilo que a gente vem acompanhando. A gente acompanha, faz esse acompanhamento contínuo durante as 24 horas, para justamente entender se essa chuva consegue adentrar aqui ao nosso continente. Se adentrar, sim, tem um potencial para gerar grandes acumulados de chuva. Explica um pouco desse fenômeno para a gente. Você falou que são nuvens que vêm, uma frente fria que vêm da África. Não, na verdade não é uma frente fria. Não é uma frente fria. É como se fosse ondas, ondas ali na perturbação dos campos dos ventos. Sim, se iniciam ali na região da África e vêm aqui trazendo para o nosso Nordeste, aqui do Brasil. Então, chegou o período, nós passamos por alguns períodos de alguns fenômenos e agora estamos no período justamente nesses distúrbios ondulatórios de leste, como é o nome conhecido. Então, assim, isso que traz aqui a chuva, que modula a chuva aqui no nosso Nordeste. As pessoas às vezes enrolham as nuvens vindas do mar, vem uma nuvem aqui, outra ali. São essas nuvens que vão se juntar e possivelmente provocar essa chuva? Sim, de fato. Com essas perturbações, essas nuvens carregadas podem precipitar aqui no nosso continente. Então, a gente fica acompanhando aí 24 horas por dia, em tempo real, à medida que vão atualizando as previsões. A gente vai atualizando nossos alertas, nossas emissões de alertas. Então, assim, a defesa hoje se encontra em nível operacional de observação, porque nós temos aí uns padrões de níveis operacionais, então estamos em nível operacional de observação. E aí, se essa chuva entrar no continente, a previsão é que isso possa acontecer até sábado? Isso. A gente tem essa previsão, esse prognóstico aí para o amanhã, sexto, feriado, sábado, a gente tem aí essas chuvas, né? Mas, claro, a cada previsão a gente vai atualizando. Mas tem, sim, o potencial de gerar acumulados aí durante o final de semana. Hugo, agora, enquanto defesa civil, né? Você falou um pouco como meteorologista explicando esse fenômeno. Agora, um pouco como defesa civil, é uma chuva volumosa se ela realmente se confirmar? Então, pessoas que moram ali, principalmente em áreas de encosta, devem ficar mais atentas, né? Isso, de fato, né? A defesa, como falei anteriormente, a defesa civil já emitiu alguns alertas, deixando as pessoas cientes de que poderia acontecer essa chuva. E a defesa civil sempre recomenda, né? Se você está em um local de risco, procure um local seguro, né? E não hesite em ligar o 99, que nós estamos aí dispostos a atender a população durante aí as 24 horas do dia, todos os anos aí, todos os dias do ano. E alagamento também em lugares que são mais baixos, também as pessoas tomarem cuidado, principalmente com pontos de alagamento. Sim, de fato, né? Alguns pontos mapeados aí que alagam corriqueiramente, né? E evitar transitar nesses locais, né? Para evitar os transtornos. Muito obrigado, sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, há essa previsão, né? São alertas, alertas, como a gente sabe, a Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia emitem esses alertas, justamente porque existe uma precipitação, existe uma previsão de que aquilo possa acontecer. pode acontecer um acumulado de chuva de até 50 milímetros num dia. Não significa que isso vai acontecer, porque essa chuva, como o Hugo disse, ela pode cair no mar, ela pode ficar lá pelo mar e não entrar no continente. Mas é um alerta de uma previsão, justamente para a população tomar cuidado e se prevenir quanto aos riscos. Volto com você, Bia.